Olá amigos, boa tarde! Estou aqui hoje para apresentar para vocês essa erva aqui, que é a erva de bicho ou como é chamada também, pimenta d'água, pimenta do brejo, capixaba, enfim gente, tem vários nomes, dependendo do lugar. Mas as propriedades dessa erva, ela é muito utilizada para as pessoas que têm problemas de hemorroidas. Por quê? Porque ela tem um poder de contração, tá? Com isso, esse poder de contração ajuda na redução de... na vaso, né? Dilatação das veias, que consequentemente são um processo de varizes, né? Porque a hemorroidas nada mais é do que uma veia em estado de dilatação. E até mesmo essa veia pode vir a sangrar. E utilizando essa erva, consequentemente, há o fator da contração da veia e com isso automaticamente para o sangramento. E a ação dela, ela tem ação cicatrizante também e anti-inflamatória. Então, as pessoas usam muito para fazer o chá, banho de assento e também para pomadas. Eu vou ensinar para vocês como fazer o chá, como fazer a pomada e também o banho de assento, gente, a mesma coisa, tá? Sendo que eu vou utilizar... vou mostrar primeiro o processo de como é feito o chá, tá bom? E também como se deve se tomar do chá. Então, a princípio, tá aqui as folhinhas, né? Que eu peguei para apresentar para vocês. Eu tenho mais folhas aqui, que essas folhas aqui eu vou retirar o extrato. E você vai colocar em um recipiente um litro de água. E você vai colocar duas colheres, ó, da folha. Quando a água estiver em ebulição. E vai voltar para o fogo, deixar ferver 10 minutos, sendo que abafada. Eu vou voltar com essa água para o fogo, abafada, e vai ficar fervendo por 10 minutos. Esse é o processo do chá. Agora, o processo de fazer, no caso, a pomada, é a mesma coisa. A pomada tanto serve para você passar em espinhas, machucado também. É utilizada também para sarnas, pessoas que têm sarnas. Enfim, gente, infecções da pele, em geral, isso aqui é tudo de bom. Tanto para você tomar, quanto para você fazer o banho e até mesmo a pomada. A pomada é da seguinte forma. Você vai utilizar a mesma proporção. São duas colheres das folhas, né? Não quer sair, não. Eu botei dentro da xifrinha aqui, mas não quer sair. Agora eu tiro o calor mesmo. Então, você vai colocar. Elas são assim, um tanto meio que pegajosas. E você vai utilizar óleo mineral. Deixa eu abrir o vidro. Você vai utilizar 100 ml de óleo mineral. Ó, 100 ml de óleo mineral. Para colocar por cima. Esses 100 ml. E você vai utilizar também. Eu aqui no caso vou utilizar. É uma colher mais ou menos de parafina. Tá? Para dar uma consistênciazinha no creme. Então, eu já vou levar isso aqui para o fogo. Vou deixar tampada também em banho-maria. Dessa forma. Tá? Já vou mostrar para vocês já o processo. Deixa eu levar ela para o fogo. Bom, pessoal. A pomada é feita dessa forma. Banho-maria. Duas colheres. E o óleo que eu coloquei. De vez em quando você tem que dar uma mexidinha. E deixar abafado. Mais ou menos, o que? Uns 10 minutos. Óleo mineral, tá gente? O chá está aqui na outra coisa. Fervendo. Então, já posso desligar o chá. E continuar com ele abafado. O chá já está pronto. Mas vai continuar abafado. E aqui está a pomada. Que ainda está sendo feita. Com apenas a folhinha. Duas colheres de folha. E o óleo mineral. Tá? 100 ml de óleo mineral. E, de vez em quando. Dá uma mexidinha. Sempre tem que dar uma mexidinha, tá gente? Para você fazer uma pomada. Que pode ser usada. Na hemorroida. Pode ser usada também em varizes. E lesões da pele. Por um todo. Sarnas. Então, você tem que mexer. De vez em quando. Para ir soltando. A planta e liberando, né? Então, é isso aqui. Vamos aguardar. Uns 10, 15 minutinhos. Mais ou menos. Para liberar. Eu já vou mostrando para vocês o efeito. Bom, pessoal. É isso aí. Ó. Eu mostrei o processo do chá. O chá deverá ficar no recipiente de vidro. Com tampa. E tomar uma xícara de café por dia. E o óleo. E o óleo, né? É o creme, no caso. Ficará no vidro. E aqui, eu vou acrescentar uma colher de parafina. Nesse creme. Fazer a mistura. Porque a utilização de fazer, no caso, o creme. Você pode utilizar também uma panela bem fininha. Colocar as folhinhas. E tipo que fritar, né? No óleo mineral. As folhas. Sai mais rápido, tá? Então, as folhas ficam assim, ó. E o óleo fica desse jeito aqui. Que serve tanto para passar, né? Na pele, espinhas. Varezes. Infecções da pele em geral, gente. E tanto também para tomar. Você vai utilizar na parte externa. E na parte interna também do seu organismo. Então, mantendo sempre o recipientezinho fechado. Tá? Depois de pronto. Mantendo o recipientezinho fechado. E quando for utilizar. Sempre utilizar uma espátula. Nunca colocar as mãos para pegar. No caso, o creme. Tá? Sempre utilizando uma espátulazinha. Para retirar somente a parte necessária. Porque se entrar em contato com as mãos. Já não fica. Já perde um pouco o efeito do remédio. Então, gente. Para hoje. É essa a minha receita para vocês. Hemorroida. Tem muita gente com problemas de hemorroida. Né? É uma infinidade de coisas. E isso aqui cura mesmo. É uma maravilha. Eu já tenho até o caminho certo. Dessa... Desse chá e desse creme. Que é para a minha irmã. Ficou apavorada esses dias por consequência disso, né? Porque nunca tinha tido problemas. E aconteceu com ela. É... Não estamos livres, né? De acontecer essas coisas com a gente. Então, através da natureza, ó. Buscando soluções fáceis, tá? E coisas assim que a gente possa, né? Usar com controle. E tendo uma cura bem satisfatória. E super, super fácil de fazer, tá? Eu vou passar as duas versões. Que é tanto fazendo no banho-maria. Quanto fazendo... Fritando ela. Fritando, né? Botando na panela bem fininha. E levando bem baixinho no fogo. Vai mais rápido, tá? A essência dela sai mais rápido. E é esperar esfriar. E passar. E usar o chazinho também. Uma xícarazinha de chá por dia. É o suficiente. Para limpar a sua pele. Serve tanto para espinhas, sarnas. E outras enfermidades em geral da pele. Ouviu? Né? Então... É isso aí, gente. Como se diz, né? A gente... As coisas de roça realmente nos surpreendem, né? Eu fiz uma plantação linda dessa... Dessa erva de bicho, né? Que a gente aqui chama assim de erva de bicho. E decidi fazer esse vídeo para vocês. Mas essas folhas são encontradas em casas de produtos naturais também. Só que na versão seca, tá? Na versão desidratada. Aqui elas estão hidratadas. E essas daqui eu vou utilizar para tirar um extrato. Que esse extrato também vai ser tomado também... Em vez de tomar o chá, é só pingar umas gotinhas que vai fazer o mesmo efeito. Então, é isso aí para hoje. Espero que vocês gostem. Curtam o vídeo. E façam, gente. Porque é tudo de bom, tá? Então, é isso aí para hoje. Beijo, beijo. Gostando, deixa um like. Gostando, compartilha com seus amigos. Porque ninguém está livre de ter um probleminha de hemorroida, né? Então, é isso aí, gente. Beijo, beijo. Tchau, tchau.